Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Pessoal, hoje eu estou aqui com esse notebook da Multilaser. Ele é bem parecido com aquele notebook da Positivo, aquele Positivo Motion, Q232A. É a mesma coisa praticamente. E ele está com o seguinte sintoma aqui. Ele não está ligando. Esse é o problema dele. Se você conectar a fonte dele aqui. Agora ligou a fonte. Ligou e desligou. Não estava nem ligando essa luz. Quando eu começo a gravar, aí tudo muda. Mas aí não estava acendendo luz. Agora acendeu. Vamos ver se ele vai ligar. Segurei o botão aqui. Nenhuma luz acendeu. Então ele não está ligando. É justamente isso que o cliente informou. Não liga. O que a gente vai fazer? Vamos ver. Como eu coloquei aqui. Acendeu a luz. Provavelmente está passando tensão aqui. Porém, eu não sei se tem curto. Se tem alguma coisa na placa. E como eu conectei aqui. Se estiver curto. Geralmente essas fontes desarmam. Então o que você faz? Você tira a fonte de novo da tomada. Conecta de novo. E aí sim você faz o teste. Aqui, nos 20 volts do seu multímetro. Para ver se tem aqui a voltagem. Lembrando que esse notebook funciona com 5 volts. Ok? Vamos ver aqui. Está passando. 5.15. Está tranquilo? Está passando. Vamos plugar mais uma vez aqui. Acendeu a luzinha. E apagou. E aqui quando liga. Nada acontece. Vamos fazer o seguinte. Eu vou plugar aqui pessoal. A minha fonte. Tá? De bancada. Para poder ver. O que me mostra na fonte de bancada. Tá? Eu vou narrando para vocês aí. Vou plugar aqui ó. Se você já tem a fonte de bancada aí. Se você adquiriu a fonte comigo. O chicote né. O chicote da fonte de bancada. Se você adquiriu comigo. A ponta vermelha funciona. Nesse multilaser. Ok? Então. Coloquei aqui. Zerei a fonte. E eu vou subindo. Olha só pessoal. Seguinte. Quando eu conectei. Vamos lá. Eu vou fazer uma filmagem aqui. Com o meu celular. Para me mostrar isso. Olha só. Olha aí. Está 5 volts. Vou conectar a fonte. A fonte está desconectada. Vou conectar a fonte. Assim que eu achar ali. Beleza. Aqui ó. Vou conectar. Ele dá um consumo. 250 miliampé. 0.25 né. E aí. Ele zera novamente. Vou desconectar. E conectar novamente ó. E aí. Para. Tá? E fica. Zerado. Então pessoal. A gente vai ter que abrir. O notebook. Para poder ver. É. Vamos torcer. Né. Para não ser mais uma vez. Um problema aí. De ativação de bateria. Tá? Para a gente não ter que repetir vídeos aí. Né. No canal. Ok? Deixa eu. Abri ele aqui. Enquanto eu estou abrindo aqui pessoal. Se você é novo no canal. Se esse é o seu primeiro vídeo. Que você está assistindo aqui. Aproveita aí. Para se inscrever no canal. Tá? Eu estou postando vídeos. Dia sim. Dia não. Tá? Já tem um tempo. Já que eu venho postando vídeos. Dia sim. Dia não. E. Faço o possível. Vou estar mantendo. Tá bom? Então. Sempre com dicas. Né. Sempre dando dicas. Sempre tentando passar aí um pouco do meu conhecimento. Que não é muito não pessoal. Eu aprendo muito. Cada dia. Eu aprendo mais também. E nessa área é assim mesmo. A gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo a cada dia. Tem pessoas que acham que sabem de tudo. Mas. Ninguém sabe de tudo. Tá bom pessoal? Aqui. De repente. Eu ensino uma coisa que você não sabia. Você me ensina algo que eu não sabia. E assim a gente segue em frente. Os parafusos aqui estão todos trocados. Mas o importante aqui. É a gente. A gente vai fazer ele funcionar. Prontinho. Aberto. E tá aí. A grandiosa placa. Do notebook. Ai ai. A câmera. Acabou a bateria. Vamos continuar aqui pessoal. Eu tava explicando que. Tava falando que eu também tenho uma placa dessa sucata. Ela não é sucata. Porque ela tá funcionando. Tá. É. Tá aqui comigo. Mas. Vamos ver. Porque o que que acontece. A gente tem que tentar. Fazer essa aqui funcionar. Por quê? Porque. É aqui que tá os dados. Ela não tem um HD. Ó. O HD. O HD está dentro da placa. Olha só. A placa é isso aqui. Isso aqui já tem. O HD. A memória. Tá tudo aí. Tá. Então realmente a gente precisa. De fazer ela funcionar. Eu não sei por que eu tenho. Eu acho né. Eu acho. Eu tenho uma leve impressão. Que o problema é só bateria. Tá. Porque esses notebooks. Eles não ligam. Tá. Se a bateria não estiver. Com a carga boa. Vamos medir. Quanto de bateria que tem aqui. Deixa eu ver aqui. Se eu. Se eu consigo aqui tirar. A bateria dele. Falou. O que dura é tirar. E ainda filmar. Ô louco. Deixa eu pegar aqui. Bem difícil. Eu tenho uma bateria dessa aqui também. Porque quando eu. Eu comprei o notebook. Já veio com bateria. Veio com tudo. Só a tela dele que estava quebrada. Tá. E foi por esse motivo. Aqui ele sai para cima. E foi por esse motivo que. A antiga dona não queria ele mais. Porque a tela dele. Ficava muito caro. Se eu não me engano. Na época ficava aí. Algo em torno de. Já trocada. Eu acho que ficava em torno de 400 reais. Ó. Tá aqui. Tá. A gente vai. Tentar medir aqui. Usando só uma mão. Tô achando bem difícil. Mas vamos tentar. Tá. Tá marcando nada. Também nem sei. Também se tá dando contato. Agora deu. 4.14. Olha só. A bateria dela. Não tá ruim não. Bateria aqui. 4.20. Tá de cabeça para baixo aí. 4.20. É o total de carga que pega. Tá. 4.14. E não está dando. E não está ligando. Né. Vamos fazer o seguinte pessoal. Vou colocar aquela outra câmera ali. Para carregar. Tá. E a gente volta. Para a gente poder analisar aqui. Essa plaquinha. Ok. Vamos lá pessoal. Voltei. Né. Depois aí de. Uma hora e meia. Deixar a câmera carregando bem. Tá. E a gente vai começar a analisar aqui. É. Essa placa pessoal. Ela. Tem os mesmos defeitos. É. São defeitos parecidos. Vamos dizer assim. É. Se compararmos com aquela. Aquela motion. Né. Aquela. Aquele positivo motion. Tá. É. O que eu vou fazer. O primeiro teste que eu vou fazer aqui. É o teste do cabo. Cadê minha. Minha pinça. Tá aqui. O teste do cabo flat aqui. Ó. Por incrível que pareça. Tem ligações. Tá. É. É. O cabo flat. Olha só. Tem alguma coisa no cabo flat ali. Deixa eu ver com a. Com a lupa. O cabo flat tá amassado. Tá. O cabo flat aqui pessoal. Dependendo. Se ele tiver em curto. Ou alguma coisa assim. Realmente não liga. Tá. Deixa eu ver como é que eu tiro isso aqui. Será que eu vou ter que tirar essa partezinha aqui. Pra tirar o cabo. Meu Deus. Vamos tirar. Vai. Deixa eu ver na outra aqui. Como é que sai esse cabo flat. Que eu não lembro não. Seria isso aqui. Então eu tenho que levantar aqui ó. Levantar essa parte aqui ó. Ele faz assim. Ó. Acho que eu consigo aqui. Sem precisar de tirar. Vamos ver. Não consigo não. Dissipador pega. É. Justamente nesse. Nesse encaixe aí. A gente não consegue. Não. Aqui já tá sem. Pode tá sem um parafuso aqui. Não fui eu que tirei. Eu não sei se. Não. Esse parafuso não é. Não é atravessado através da carcaça não. Já tá faltando parafusos mesmo. Vamos ver aqui. Então alguém já andou abrindo. Alguém já andou analisando também. Né. Provavelmente não conseguiu. Não teve conserto. Devolveu pro cliente. Que trouxe pro outro. O outro técnico. Que mandou pra mim. Vamos ver. Ok. Ele usa dois elastômeros. Né. Não tem pasta térmica. Tá. Não tem cooler. Tem nada disso. Beleza. Vamos lá. Ó. Eu vou levantar aqui. Levantei. E agora aqui eu puxo. Pronto. Tirei. Aí não vai dar pra pegar. Mas o cabo flat aqui. Ele tá meio. Meio estranho. Tá meio torto. Tá. Vou recolocar aqui ó. Vou recolocar aqui ó. Vou recolocar aqui. O conector da bateria. Vamos conectar aqui de novo. Conectando a bateria na placa. E vamos ver. Como a bateria tá boa. 4.17. E a voltagem máxima é 4.2. Eu vou manter assim. Tá. Olha só. A luz aqui tá verde. Está acesa. Tá. Pode ser que ele já até ligou. Tá pessoal. Eu não sei dizer se ele ligou. Agora a luz apagou. Vou pressionar o botão aqui. Não. A luz continua apagada. Como que eu vou saber se ele tá ligando ou não. Vou ligar minha fonte. De bancada nele. Como é que tá aqui essa fonte aqui. Ok. Agora eu vou ligar. A fonte aqui. Colocar 5 volts. Deu um consumo ali. 0.02. Ficou oscilando. 0.01. Como se estivesse em stand-by. E aqui ó. A luzinha. Deixa eu apagar aqui. A luzinha aqui tá piscando. Ok. Não sei o que isso quer dizer. Vou pressionar o botão. Porém não liga. Tá pessoal. Nada tá acontecendo. Então ok. Não é esse o defeito. Ok. O problema não tem nada a ver ali. Com a ligação do cabo flat da tela. Então agora o que nós vamos fazer. Nós vamos tirar aqui. Deixa eu ligar aqui de novo. Nós vamos tirar aqui. Ah. A bateria soltou pessoal. Será que era por isso que tava piscando? Deixa eu tentar de novo. Porque eu sei que sem a bateria ele não liga. Ah. A bateria também tá solta. É por isso ó. Ela tem só esse e esse parafuso. O parafuso aqui de baixo já foi embora também. Tá. E aqui quebrou ó. É por isso. Então deixa eu ver aqui. Se agora vai dar certo hein. Vamos fazer o teste de novo né. Desligar aqui. Ligar minha fonte. Ó. Agora já deu um consumo lá. Parou de dar o consumo. Quando eu liguei a fonte. Deu um consumo de 330 mAh. Depois foi descendo. E acabou. Vou apertar o botão de liga e desliga. E realmente nada acontece pessoal. Então não tem nada a ver aí. Com a tela tá. Eu não tô ficando louco não tá pessoal. Já peguei casos. Que esse tipo de notebook não liga. Devido aqui ó. Ao cabo flat tá em curto tá. Aí ele não liga. Tem casos que o teclado para de funcionar. E o mouse devido a essa ligação aqui. Isso acontece. Vamos aqui agora testar o seguinte. Eu vou retirar aqui. E vamos ver se a gente consegue fazer a ligação direta aqui ó. No teclado. Deixa eu tirar a bateria dele aqui também. Desconectar ela. No teclado. Para a gente fazer a ligação direta. Para ver se o problema pode não ser o teclado. Já peguei um caso aqui também. Tem o vídeo aí. Que era o teclado o problema. Tá. O que que eu vou fazer pessoal. Eu vou ter que descobrir qual que é. Tá. O. Qual dos pinos aqui. Que tá ligado ao botão de ligar. Do teclado. Como que eu faço isso. Eu pego a minha fonte. Tá. Eu plugo ela. Aqui. Na verdade eu posso fazer isso até mesmo na placa. Na placa sucata aqui. Ficaria. Não. Não dá certo não. Porque eu tenho que tá com o teclado ligado. Então eu vou plugar a minha fonte. Deixa eu colocar aí para vocês verem. Pluguei a fonte. Tá. O meu multímetro. Eu coloco ele em escala. Vou organizar isso aqui. Tá uma bagunça danada. O meu multímetro. Eu coloco ele em escala de continuidade. A ponta preta dele. A ponta preta dele. Eu conecto aqui na garrinha jacaré. Tá. E a ponta vermelha fica na minha mão. Porém. Eu tenho que abrir ele aqui. Eu vou abrir o notebook. Deixa eu trazer isso aqui para cá. Tá fora aí do foco de vocês. Mas a ligação tá do mesmo jeito. Ó. E agora pessoal. O que eu tenho que fazer? Deixa eu tentar mostrar isso. Tentar mostrar. Aqui tá o botão de liga e desliga. Tá pegando aí? Eu vou ficar pressionando o botão. Tá. E aqui do outro lado. Aqui ó. Vou deitar aqui um pouco. Aqui do outro lado. Eu vou ficar aqui ó. Encostando nos pinos. Até eu ouvir o bip. Para mim poder saber. Qual deles. Que é o botão de liga e desliga. Né. Talvez ele não dá um bip. Talvez ele dá um consumo baixo. Tá. Isso pode acontecer. Eu lembro que eu acho que o primeiro aqui. Ou o segundo. Ou o terceiro é terra. Você vê que eu lembro demais. O primeiro, o segundo ou o terceiro. Ó. O primeiro aqui ele não é. Tá. Não tá fazendo nenhuma alteração aqui. No meu multímetro. Então o primeiro não é. Vamos para o segundo. Nada também. Vamos aqui para o terceiro. Nada também. Ele é diferente do positivo. O positivo é o quarto. Que é o botão de liga e desliga. Aqui não é. Tá. Deixa eu ver se tá passando aqui. Tá passando estranho. Coloquei aqui no negativo. E ele não bipou. Deixa eu ver aqui pessoal. Tá tudo conectado. Olha aí. Tá conectado. Ok. Vamos lá. Voltar aqui. Minha mão embaixo. Tá apertando o botão de ligar. Tá. E eu vou continuar aqui até conseguir encontrar. Olha só. Mas não é o botão. Tá. Esse aqui é o negativo. Então não tava errado. Aqui o quarto que é o negativo. Deixa eu ver o terceiro. Terceiro não faz nada. Eu lembro que o outro lá era do lado do negativo que fica o botão. Então aqui o quinto. Será ele? Seria ele? Não. Vamos tentando. O sexto. Não. O sétimo. Não. Oitavo. Nono. Décimo. Décimo primeiro. Décimo segundo. E haja paciência. Décimo terceiro. Décimo quarto. Décimo quinto. Décimo sexto. Décimo sétimo. Décimo oitavo. Décimo nono. Opa. Pulei um aqui. Vigésimo. Eu acho que é o vigésimo. Décimo primeiro. Décimo segundo. Décimo terceiro. Décimo quarto. Décimo quarto. Décimo quinto. Décimo sexto. Nenhum. Décimo sétimo. A gente tem que estar chegando aqui. Décimo oitavo. O botão parou de funcionar. Meu Deus. Último pino. Pino trinta. Pessoal. Nenhum. 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 Deles. Vocês acreditam que nenhum deles. Eu não acredito. É pessoal. Vou continuar procurando aqui. Calma lá. Esse negócio está errado. Não pode. Será que o teclado que parou de funcionar de vez. Isso aqui é o negativo. Será que nenhuma tecla. Estou apertando as outras teclas aqui. Para ver se alguma movimenta lá. Será que é teclado. Pessoal. Eu tenho um teclado ali. Desse notebook. Na verdade. Eu tenho um outro notebook. Desse aqui. Uma carcaça. Será que eu faço o teste no outro. Deixa eu pegar ele lá. Dar um pause aqui. Irmãozinho gêmeo. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou colocar ele aqui. Ele está sem a placa. Porque a placa dele é aquela. É essa placa aqui. O que eu vou fazer. Vou conectar aqui. O teclado dele. Ok. E aqui. Vou conectar aqui. Já está conectado aqui mesmo. Nós vamos fazer o mesmo teste. Porém agora. Com o meu aqui. Vamos ver. Esse teste. O que está acontecendo. Se caso der certo. Grande chance do problema estar no teclado. Ok. Vamos lá. Mesma coisa. Cadê o botão de ligar. Está aqui o botão de ligar. Então vamos começar de novo. Está pegando aí pessoal. Acho que sim. Então aqui. Essa placa está solta. Está mais difícil para mim. Deixa eu colocar aqui. Esse multímetro. Mais para cá. Pressionei o botão. Pressionei o botão. Pressionei o botão. Engraçado. Esse aqui não. Não pega nem o. Não é possível. Pino 4 aqui. Não tinha que ser o. O terra. Esse. Ah sim. É. Vai ser uma longa noite. Assim. E aí. É, esse aqui também não fala não, pessoal Esse do lado dele Ah lá, achei Olha lá, pessoal Demorou, mas deu Que pino é esse? Um, dois, três É o pino três aqui Deixa ele bem aqui no lugar Olha lá Ele dá uma resistência Não chega nem a ficar zerado Então é o pino três Agora vamos partir para o outro Pino três Vamos lá no outro Por isso que eu gosto de ter carcaça Sucata, né? Sucata sempre me ajuda De uma forma ou de outra Eu já pesquisei uma vez Por esse esquema elétrico Eu não consegui encontrar Aí a gente fica sem saber, né? O que que faz o que? Deixa eu colocar o dedo lá Colocar aqui Seria o pino três Então, um Dois Três Seria esse pino E ele realmente, pessoal Ele não está funcionando Então, como que a gente vai fazer Um teste aqui agora? Eu vou fechar um curto Ó Aqui ele está Ele deu ali uma alteração Porém é por causa do pino quatro Aqui, ele quase encostou no pino quatro Ó, pino quatro E o pino três Só para garantir, ó Então, realmente o problema dele é o teclado Agora vamos Garantir que o problema dele é o teclado, pessoal Como que a gente vai garantir, hein? Nós vamos fechar um curto ali Para ver se ele liga Entre o pino três E o pino quatro Ó, acabei de receber um comentário aqui Em um vídeo de alguém Reclamando de alguma coisa Deixa eu ver aqui, pessoal Vamos lá, vamos lá Alguém reclamou de mim Aqui no comentário Muita gente Eu recebo muitas reclamações Tá Ué Cadê o comentário do rapaz? Aqui Vamos lá Vou ler para vocês O que ele mandou aqui Daniel comentou Amigo Amigo Larga de ser preguiçoso E aprenda a diferença entre Drive Unidade de disco E Driver Software controlador de dispositivo Tá aí Foi isso que ele mandou Valeu, Daniel Obrigado pela dica aí Continuando aqui, pessoal Vamos lá Eu vou fazer o seguinte Então eu vou fechar um curto Aqui, ó Vou reconectar aqui de novo Tá Reconectar A fonte A fonte A bateria Tá reconectada lá Então Somente com a bateria Ele já liga, né Então aqui, ó Já que a bateria dele tá boa Eu vou até desconectar o cabo aqui Será que tá pegando aí, pessoal? Pra vocês Aqui vocês não vão conseguir ver Eu fazendo o curto, tá Mas a A parte Melhor aí vai ser A mais importante Vai ser vocês verem Se vai dar vídeo Se a placa vai ligar Ok Então eu vou fechar um curto aqui Entre o pino 3 E o pino 4 Fechei o curto Ah, pessoal Pera aí Ó Ligou Mas pera aí Pera aí Pera aí Calma, calma Eu esqueci de ligar O cabo O cabo da tela Senão não vai dar imagem Não é mesmo? Não vai dar imagem Vamos lá Pessoal Eu já não fico mais chateado não Com esse tipo de comentário Sabe? Eu recebo muitos comentários assim São pessoas que Fazem o comentário Talvez nem é por mal Né? Talvez a pessoa nem comenta Isso aí por mal não De repente a pessoa realmente quer Ficou irritada lá Com alguma coisa que eu falei E aí a pessoa Quer passar, né? Sei lá E aí a pessoa acaba sendo Deixando o comentário Desse estilo aí Mas Eu já não fico mais chateado Já agradeço também Como eu disse Eu não sei de tudo Eu não sou o dono da razão Né? Então A gente tem que ser humilde também Ok? Então vamos lá Aqui agora Eu acho que agora vai dar certo Aqui o problema aqui É que na hora que levanta O conector da bateria sai Tá? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O conector da bateria Tá aqui Eu vou desligar a luz E eu vou fechar o curto aqui Ó Pino 1, 2, 3 E o pino 4 Eu acho que eu fechei o curto certo Não Fechei nada Vamos de novo Deixa eu olhar aqui Com a minha Lupa Ainda mais agora que eu apaguei a luz 1, 2, 3 4 Agora eu fechei Agora é certeza E lá ó Multilaser Ok? Defeito aqui é o teclado Eu tenho um teclado aqui Sucata Então eu vou entrar em contato Com a pessoa Informar os valores Tudo certinho E aí passar o orçamento pra ele Se der tudo certo A gente faz a troca desse teclado também Ok? Porém a troca desse teclado A gente vai fazer em um outro vídeo Ok? Aqui foi somente a análise mesmo Porque eu não sei se o cliente vai querer Ou se ele não vai querer Tá? Então eu prefiro finalizar o vídeo por aqui Ok? Acho que serviu aí a análise Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Quem gostou deixa o like Quem não gostou pode deixar o dislike Mas não se esqueça aí de se inscrever no canal Marcar o sininho Pra que toda vez que sair um novo vídeo Você seja notificado Um grande abraço E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho